salve amantes da natureza tudo bem com vocês galera hoje o vídeo é pra você que que é conhecedor aí de frutas conhece os pés de fruta aí hoje eu vou estar tirando um enxerto que eu fiz na manga eu fiz um enxerto de manga na manga pra mim poder tirar uma mudinha pra mim é e também hoje nós vamos estar mostrando um pé de fruta que nasceu aqui que eu não sei o nome depois eu vou falar o nome que eu pesquisei na internet que eu descobri e você conhece aí essa fruta você tem comenta aqui embaixo aqui no no vídeo aqui que fruta é essa daí que nós não sabe se ela é comestível se não é informações que eu tive é que ela era comestível tal mas eu não tenho certeza então eu vou estar filmando pra vocês um pé de fruta é aquele ali ó ó tá vendo ele lá aquele ali é o pé de fruta eu vou estar subindo nessa escada aqui vou estar pegando umas frutas lá pra mostrar pra vocês só um minutinho aqui galera caiu todas as frutas peguei a galmas olha as folhas aí ó tá vendo as folhas eu vou lá pegar um outro lá tá eu vou levar o celular vou filmar pra vocês lá em cima ó tá vendo olha daqui vamos lá subir lá comigo lá vamos subir comigo aqui que as frutinhas caiu tudo ó eu nem vi quando eu quebrei caiu as frutas bom galera não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí mas esse aqui esse é o pé ó não sei se estão vendo aí galera gostaria de saber que fruta é essa tá vendo ó é uma frutinha vou ver se eu levo as frutinhas aqui na mão lá pra baixo pra nós poder observar direitinho ó que cacho bonito ó tá vendo ó tem uns cachos muito bonito eu vou puxar aqui e vou descer lá com as frutas tá pra nós poder observar galera hoje tá um dia bem chuvoso aqui hoje o sol não não quis sair e aí minha gatinha tudo bem manda um alô aí pro pessoal do youtube alô amante da natureza é isso aí galera ó galera aí ó tá vendo essa frutinha aqui que eu ainda não descobri eu vou amassar aqui pra você ver ela tem essa sementinha e tem uma polpa o cheiro dela é bem parecido com um caqui tipo um cheiro bem legal tá vendo ó veja aí galera uma ela é docinha é doce bem doce então galera pelo que nós pesquisamos na internet parece ser dizem o pessoal que era cereja nordestina que foi um dos nomes que nós encontramos e qual foi o outro nome mesmo que eu esqueci agora é tâmara tâmara espanhola tâmara espanhola agora não sei galera se é tâmara espanhola ou se é a cereja nordestina ou se é as mesmas se falaram que é o mesmo né tem o mesmo nome ó vou amassando aqui pra vocês verem tá vendo ó olha ó como é que é a folha dela é desse jeito aqui ó a folha dela é até parecida um pouquinho na folha de manga né com alguma manga né bem bonitinha bonitinha a folha dela né ainda esse fruto aqui ó se vocês aí souber qual é esse fruto deixa no comentário aí pra nós aí ouvir aí ou pra nós ler aí depois e e descobrir ok ó tá vendo isso aí galera choveu bastante aqui na chácara ó tem umas cheio d'água umas poças d'água aqui né tem umas pocinhas d'água que legal galera galera lembrando você tá assistindo o vídeo aí ó nós estamos procurando aí uma pessoa aí que esteja aí uma chácara ah ó nossa erva erva cidreira né o capim santo que muito bom muito bom esse aqui é a toiceira bem antiga nós plantou faz um tempo né amor sempre dá pô dor é cortou junto com o mato aí mas ela já cresceu de novo mas ela cresce rápido cresce rapidinho e agora nós vamos lá no enxerto lá pra nós tirar ah galera falando lá quem tiver aí quem tiver ouvindo aí tiver aí uma chácara aí pra construir não consegue pagar o pedreiro tem uma tem dinheiro para o material mas não consegue pagar o pedreiro galera nós estamos procurando alguém que que nós aceita mil metros de terra a nós construir a sua chacrazinha de três ou quatro cômodos terminadinha né entrega o terminadinho igual nós terminando essa aqui ó isso aqui nós estamos terminando que é do meu irmão vamos entregar a terminadinha para ele mas isso aqui é do meu irmão então ele está pagando a gente para nós estar fazendo então é se alguém quiser aí ó nós termina você aí a chácara constrói aí para você por mil metros de terra que nós quer ter a nossa chácara é plantar no que é nosso é cuidar do que é nosso é bem melhor agora nós vamos lá ver o enxerto lá agora ele vai tirar o enxerto é galera ó eu fiz esse enxertinhozinho aqui de manga na manga sabe faz muito enxerto de manga na manga na verdade já era para mim ter tirado já já tem quanto tempo? três meses? não tem bem mais mais né tem mais ó galera se cair água aí no celular na câmera aí eu vou ver se deu certo parece que deu certo se deu certo porque eu estou vendo aqui parece que não deu certo não viu eu estou achando que não nasceu do enxerto não ó o enxerto está solto está vendo ó galera ó ó até arranquei as folhinhas ó não deu certo galera ó ela secou ó ele secou não morreu o que estava saindo lá ó deixa eu mostrar aqui para vocês o que estava saindo lá ela está saindo direto da daqui ó da própria galha que eu cortei entendeu ó ó não enraizou está vendo ó e a gente achou que era da é eu pensei que tivesse dado certo não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui ó está vendo aqui ó em vez de ter não deu certo nasceu aqui do lado ó tá bonito eu vou deixar eu vou deixar porque isso eu fiz no na época do calor do verão então não deu certo esse aqui esse aqui ó é é a a porquia o nome a porquia agora eu lembrei no outro vídeo eu tinha esquecido a porquia a porquia ainda tem uns uns dois meses ainda para me terminar para me tirar ele mas me parece que a porquia vai dar certo porque aqui tem umas raízes aqui aparecendo né dá para você ver quando está dando certo e a porquia mais difícil não dá certo a porquia geralmente é é quase 100% que dá certo né então galera esse aqui ao menos eu vou estar tirando uma mudinha para levar para a minha chácara aqui dessa aqui assim que eu conseguir alguém aí que queira ou se alguém tiver aí mil metros de terreno quiser doar aí para esse casal meu amor pode doar também mas aí galera esse é o vídeo simples hoje bem rápido para aquela fruta lá galera aí você ó eu vou mostrar o pé como é que fica né porque as vezes o cara fala eu queria ver como é que é o pé ó o pé de ave é aquele grande ali ó tá vendo aquele mais alto ali ó olha ele lá tá vendo aquele mais alto ali esse daí é o pé que tá dando aquelas frutas lá eu não sei se se alguém aí conhece puder nos nos falar aí o que que pode ser o que que não é galera eu vou mostrar agora uma uma sementes que eu plantei uma na minha horta lá para vocês dar uma olhadinha aí ó galera isso aqui é uma 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 hortinha pequena que eu tô fazendo para me tirar e colocar lá para achar vai fazer as mudas crescerem né galera eu plantei um tomate plantei isso aqui é tem pitanga isso é maracujá maracujá tem pitanga tem tem bastante coisa tem tomate mas aí nasceu aqui umas sementes grandes de aminô eu vou ver se eu consigo focar aqui para vocês para vocês verem ó não sei se estão conseguindo enxergar vou até arrancar esse mato aqui para não ficar não ficar no no meio aqui pronto ó tá vendo aí ó galera ó eu não sei se isso aqui é a lixia ó a semente ali ou se eu não tô conseguindo eu não lembro qual foi mas tá bem bonito tá vendo ó aqui já tá até saindo umas folhas já desse aqui tá bem bonitinho aí tem outros nascendo aqui outra semente eu coloquei eu fiz uma plantei algumas eu plantei de cacau que também tá nascendo ali é de cacau tá germinando é esse aqui tá bem grandinho é tem alguns que eu não sei eu nem o que que é eu joguei tanta semente aqui pra elas nascerem e eu trocar de lugar sabe botar pra um mas nasceu algumas eu já tirei algumas mas quando tiver maior eu consigo identificar isso aqui é maracujá eu acho né será que é maracujá mesmo agora eu tô em dúvida mas acho que é maracujá sim é maracujá é maracujá tá bonitinho também vou esperar eles também ficarem maiorzinho quero pegar uns 4 ó ele fez isso aqui ó é no caso que deu uma chuva esses dias de granizo uma chuva de granizo pra proteger eu coloquei o vidro fica como se fosse uma estufa esse daqui sabe pra é esse aí eu seco pra fazer adubo né adubo orgânico é bateria no esticador aí tem um pézinho de banana ali solitário ali no meu quintal tá vendo ali tá bonito ele tá bem bonitão galera tá vendo ó bem bonitão mesmo ele tá legalzinho tá bem saudável esse pé ó um pé de banana bem bonitão bem saudável bonita né bom galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dá um tchauzinho aí amor tchau pessoal assista o nosso vídeo aí beleza então é isso aí galera aí eu ah é o pézinho de coqueira aqui ó coqueira tá nascendo um pouquinho que nós plantou ali ó tá bonitinho ele isso aqui é uma tela que nós fazemos um galinheiro essa tela aqui ó é vamos tá fazendo um galinheiro vamos tá mostrando o vídeo pra vocês quando nós começarmos a fazer o galinheiro ó galera esse aqui é o coqueiro eu vou ter que botar ele logo pro chão pra algum lugar pra mim ele tá crescendo bom galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem é as pessoas vão perguntar pra mim mandaram no meu direct lá no coisa porque eu não peço pras pessoas se inscrever e dar like agora eu não tô pedindo mais no começo dos outros no canal né outros vezes eu pedia mas eu não peço não eu não gosto muito não quando eu tô assistindo um vídeo que o pessoal fica chorando por favor dá like compartilha eu não gosto muito não é muito chato beleza se você quiser assistir se gostar aí é vai de cada pessoa beleza é muito obrigado por você assistir o próximo vídeo até o próximo vídeo valeu